Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas aí as marcas vão fazer o trabalho de juízes então? Não, pelo menos verificação para conceder ao juiz e esse é um debate interessante. Não é? Que vai conceder ao juiz o subsite para ele falar, não, vazou propositalmente e etc. Agora, o papel do juiz, eu acho que assim, claro que a gente vê já inteligência artificial substituindo tarefa humana em profissões. Aquelas repetitivas primeiras... Ah, esquece. Já foram e já estão sendo. E você tem algumas atividades que se preservam, que dependem de criatividade, que dependem de um dom e etc. Na atividade, por exemplo, do advogado, do juiz, como ainda você tem em jogo uma situação muito grave, que seria a liberdade do ser humano, você pode ser preso, a vida e etc. Eu acho que isso ainda perdura o juiz sendo uma pessoa e ele usando a inteligência artificial muito para fomentar aquele tipo de material, prova e etc. Isso sim. E já tem. Jurimetria. Hoje, por exemplo, o indivíduo procura advogado, eu consigo lhe falar em causas parecidas com a sua, qual é a porcentagem de decisão que esse juiz que foi distribuído a sua ação decide. E com essa jurimetria foi possível identificar que os juízes são um pouco mais severos antes do almoço e um pouco mais bonzinhos e... Com o Eric Navarro, o juiz federal, a gente falou sobre isso também, cara. Depois do almoço, a pena é mais baixa depois do almoço em casos similares e o algoritmo identificou que a razão, depois de milhares de casos, é única e inclusivamente... A fome. A fome. Porque é um juiz, um ser humano e ele está com fome. Se ele está com fome, ele naturalmente, sem querer ser mais duro, inconscientemente, ele dá uma pena mais gravosa. Mas aí te colocando na parede agora. Minha mulher está sempre com fome. Mas então, será que a substituição da figura do juiz por uma decisão constante de sistema para ser mais justo, que a constância seria mais justa? Só o Lane Hill da minha piada. Ela passou no bot batido aqui, né? Desculpa, desculpa, pode falar. É que a pergunta é muito, pode falar. É, não, desculpa, repete, repete. É uma situação complicada. Se a gente está falando de justiça, que tem que ter um padrão, que tem que ser constante, e a gente está identificando que a figura do juiz ali, ele varia com fatores que não deveriam variar na decisão dele, será que não é hora de substituir por algo que seja constante? Eu acho que é provável essa substituição acontecer, na expectativa de que a decisão por um robô, analisando todas as provas, o caráter do réu, a atividade daquele indivíduo, etc., seja justa dessa decisão, num futuro. Mas que hoje essa substituição não seria justa? Eu tenho certeza que não, porque ainda não há informação suficiente para esse algoritmo decidir com tanta precisão. E aí, quando a gente está falando de justiça, 1% de erro no algoritmo seria algo evitável. Agora, do ser humano, não tem o que fazer. Tem que ser um ser humano. A justiça é feita, a gente presume que é falível, porque a justiça é falha, como os seres humanos são. Mas ele tem um juramento, ele tem uma ética, ele tem um profissionalismo que o Estado cobra, de que como juiz ele não pode ter questões pessoais interferindo na decisão. Então, não é porque num passado ele teve uma filha que foi abusada, que todos os casos que ele pega de abuso, ele vai dar a maior pena. Porque aí ele está usando uma questão pessoal para julgar um caso concreto. Mas não tem como separar. Mas aí ele tem que se declarar impedido, ele tem que dizer que questões pessoais afetam e ele não pode julgar. Ele tem que ter essa sensibilidade. Às vezes é uma coisa inconsciente, né? Mas aí, isso é incontrolável. É como a fome. É como a fome, ou eu olhar alguma coisa e vomitar. Por quê? Porque aquilo bate em mim de uma forma e você não vomita, entendeu? Por isso que quando o cliente me procura e fala, doutor, qual é a minha chance, ou qual a chance desse indivíduo que a gente encontrou ser condenado? Eu falo, depende às vezes até da distribuição. Isso eu escuto sempre, depende do juiz, eu sempre escuto isso. Exatamente, porque como que é isso? A gente fez um processo para tentar ser o mais justo possível. Então, a gente criou o quê? Uma distribuição. Não é o Estado que define quem vai julgar, é um aleatório. Então, nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, fora da Barra Funda Criminal, com 34 varas criminais. Cada um ali tem os juízes, juízes substitutos, assistentes, etc. Vai se distribuir entre as 34. Se você der sorte de pegar um juiz, que naquele tipo de caso, ele normalmente é mais bondoso, você deu sorte. Então, realmente isso existe, é verdade. E não tem como, a pergunta dele eu vou completar, não tem como criar um algoritmo. Não, no futuro eu acho que a gente vai ter tecnologia para isso. Mas hoje o algoritmo... Só deixar para o ser humano, depois o algoritmo. O algoritmo fez tudo, o ser humano simplesmente falou, ah tá, tá certo ou tá errado, sabe? É, é um auxílio. É, eu acho que até... Para não cometer um erro absurdo, né? Acho que os prós 5, sendo às vezes um pouco aventureiro, 10 anos, vai ser assim. Porque teve, não sei quem falou aqui, Lênin, mas foi esses dias aí do algoritmo, teve uma queda na... Teve um negócio na bolsa de Nova York, que é absurdo, sim. Teve uma queda por causa dos cálculos do algoritmo lá, que ele fez errado, da bolsa, assim. Que foi absurdo, sim. E os caras conseguiram, a tempo, ver e consertar. Esse seu exemplo é legal, porque a gente tem uma premissa de que como aquilo é um robô treinado e treinado, ele vai literalmente por tentativa e erro. É? Mas é isso mesmo. Pá, 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 vai tentando... Quem já viu o robozinho tentando ganhar joguinho da cobrinha, você vê que legal. Que ele vai tentar, ah, vou para a esquerda nesse, ah, não deu certo, vou para a direita. Então, na tentativa e erro é assim que é. Mas isso não significa que ele terá a decisão melhor. O algoritmo, às vezes, erra feio. Isso, por exemplo, em algumas plataformas de streaming, quando a gente fala de recomendação, pode ser que ele erre. Pode ser que ele veja que aquele indivíduo que está em depressão, que está procurando vídeos de depressão e pensando, às vezes, em se matar, se ele não receber um vídeo não recomendado, mas um vídeo que identifique que ele está nesse momento e que ele precisa de um apoio, um estímulo, a procura de um profissional, e só entregar conteúdo recomendado, o que vai ser o conteúdo relacionado ao recomendado? Mais depressão. E alguns estudos apontaram que algumas plataformas de streaming fazem isso, ainda não arrumaram isso no algoritmo. Então, o conteúdo recomendado nem sempre é o melhor. Então, ele ainda erra. Por isso que eu acho que a gente não pode pôr isso na justiça. O cara está perto de cometer um suicídio e a plataforma fica mandando K-pop para ele. Aí é foda, né? Aí não ajuda nada, né? Aí o cara vai cometer uma loucura, né? É, sertanejo. Às vezes o indivíduo já está sofrendo e vem mais sofrendo. Mais sertanejo. É, tipo isso. Mas eu sou assim, cara. Eu sou meio autodestrutivo. Quando eu estou triste, eu escuto mais música que me deixa pior ainda, cara. E o algoritmo entende isso, cara. Entende, né? E vai entregar, relacionar, né? Vai na sua. É isso que eu acho. Ele quer retenção. Ele quer que ele fique online. Às vezes a plataforma, no momento da minha vida, está me entendendo mais do que a minha mulher. Pô, se eu não falei para a minha mulher que estou mal... Mais do que você mesmo, às vezes. Mais do que eu. Aí eu falo, cara, por que eu estou assim? Aí de repente começam a vir recomendações de música, de filme e tal. Eu falo, ah, cara. Eu estou triste porque a plataforma já reconheceu isso. Ela te avisa. Ela te avisa, né? Pelaela, você está meio triste. Está meio na bad, né? Dá uma viajada. Vamos chocolate, né? Eu falo, cara. Tchau, tchau.